Nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta e hoje a gente vai falar sobre uma portaria muito bacana. Essa semana o TSE lançou a questão das medidas de segurança sanitária, o projeto dele para a segurança sanitária, posso consultar vários médicos. O que a gente fez? A gente regulamentou algumas questões abordadas pelo TSE por portaria e a gente adequou para algumas coisas, algumas peculiaridades aqui da nossa zona. Os considerandos, eu não vou falar sobre os considerandos, mas eu vou ler para vocês mais ou menos aqui o que a gente fez. Serão nomeados de um a dois auxiliares eleitorais para controlar a entrada e a saída dos eleitores nos locais de votação. Então vai ter sim uma pessoa controlando a entrada nos locais de votação, que são os prédios da justiça eleitoral, não confunda com sessão, porque a sessão fica dentro do local de votação. Então não poderão acessar o local de votação os eleitores que não estiverem utilizando máscaras, que cubram totalmente o nariz e a boca. Então já fica proibido e a gente já vai divulgar isso amplamente aqui no município. O eleitor que não estiver portando documento oficial com foto não poderá adentrar no local de votação. E aqui eu explico quais são os documentos com fotos. Por quê? Porque já evita aquele eleitor que fica na fila horas e horas, aglomera lá na fila da sessão, a hora que ele chega lá ele não tem documento com foto. Então ele já vai ser barrado já na entrada, beleza? Outra medida será, caso seja possível, o eleitor deverá levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação. A gente não tem como obrigar o eleitor a levar a caneta, mas a gente está fazendo essa orientação para todos, levar para evitar o contato físico por toda essa questão da pandemia do coronavírus, beleza? Do período das 7 às 10 terão prioridade os eleitores com mais de 60 anos, e se o próprio TSE previo, não será utilizado o reconhecimento biomédico do eleitor no terminal do presidente de sessão. Ele será realizado apenas pela apresentação de documento oficial com foto, então os mesários têm que ter atenção com essa questão do documento com foto. Ele vai ser mais importante ainda. Desde que não cause tumulto e, na medida do possível, o auxiliar eleitoral deverá verificar se a sessão do eleitor pertence àquele local de votação, bem como se a sua inscrição está regular, seja por listagem fornecida pelo cartório eleitoral ou pelos aplicativos da justiça eleitoral. Minha ideia, gente, é que aquela pessoa que vai controlar a entrada dos eleitores verifique se aquela pessoa realmente vota naquele lugar e se está regular, porque às vezes a pessoa fica na fila, a hora que ela entra, ela descobre que o título dela está cancelado. Como que eu vou fazer? Eu não vou gerar listas por sessão. Eu vou gerar uma lista por local de votação, por local de votação em ordem alfabética. E aí vai ficar fácil desse auxiliar controlar. Se a gente vê que a dinâmica não vai funcionar, a pessoa vai entrar. Mas quem ele puder consultar previamente, ele vai consultar. Beleza? Nas filas, os eleitores têm que respeitar a distância mínima de um metro. O TSE já tinha falado isso. E os mesários também, na hora de posicionar e montar a sessão de votação, eles vão ter que estar um metro de distância um dos outros. O primeiro secretário deverá verificar a identidade do eleitor sem tocar no documento, bem como se ele pertence àquela sessão. Então, o secretário, assim que o eleitor chegar na fila, ele vai verificar a documentação dele. Se ele tem documento com foto. Porque às vezes ele passa lá na entrada uma vez e na segunda vez ele não vai passar. Porque a gente não quer que o eleitor fique na fila de forma desnecessária. Horas e horas, a hora que chega lá para votar, na porta da sessão, descobre que não tem documento com foto. Todas as sessões eleitorais vão ter que ter álcool gel para higienização dos eleitores e mesários. Não vão ser fornecidas luvas, pois o mais recomendado pela Organização Mundial da Saúde é a higienização das mãos constante. Não haverá medição de temperatura, porque o TSE disse que pode gerar uma aglomeração. Realmente pode. E pelo custo-benefício do equipamento. Ao adentrar na sessão, o eleitor deverá higienizar as mãos com álcool gel. O eleitor deverá mostrar novamente seu documento oficial com foto ao primeiro mesário. E o segundo mesário localizará o nome do eleitor no caderno de votação. Então, ele vai mostrar. E o segundo mesário entregará o comprovante de votação apenas quando solicitado pelo eleitor com o intuito de evitar contato entre eles. Essa é a recomendação que a gente dá, gente. Esse comprovante de votação só prova que você votou naquela eleição. No outro dia, você vai lá no site do TSE e pode gerar um comprovante de votação de todas as eleições. Não tem por que pegar esse comprovante de votação, porque muita gente manuseana se corre o risco de ter uma transmissão do vírus. Beleza? Após a liberação do eleitor na urna, ele deverá iniciar o processo. Então, o presidente da sessão libera o mesário ou o eleitor para votar. E, ao finalizar, o eleitor vai ter que limpar novamente as mãos com álcool gel. Limpa na entrada e limpa na saída. Será obrigatório o uso de máscaras e viseiras plásticas pelos mesários a serem fornecidas pelo justiça eleitoral, bem como a constante higienização com álcool gel. Então, o mesário vai ter aquela viseira e a máscara, de acordo com o que foi falado pelo TSE. Os fiscais e delegados de partidos e candidatos deverão usar as máscaras fornecidas pelas agremiações, que poderão ser brancas ou pretas, com o intuito de evitar qualquer conotação política ou padronização de vestuário, sendo permitido que seus crachás constem apenas o nome e a sigla do partido. Para evitar, por exemplo, todos os fiscais colocam aquela máscara amarela, que é da cor do partido tal, ou vermelha, que é da cor do partido tal. Aqui, a gente vai padronizar, exigir essa padronização dos partidos para evitar, mesmo porque, se não pode padronizar roupa, máscara e vestuário também não pode padronizar. A gente fez essa determinação de acordo com a interpretação analógica desse artigo 39A. Beleza? Fiscais, delegados de partidos e candidatos deverão manter a distância de um metro das demais pessoas dentro da sessão. Em caso de desobediência, o presidente deverá determinar sua retirada e substituição. Então, assim, o fiscal sempre tem que ficar distante, ele tem que observar de forma distante. Se ele ficar interferindo e aproximando muito do eleitor, ele pode ser retirado da sessão, porque o presidente é a autoridade da sessão. Se ele quiser sair, pode chamar o policial do lado de fora para tirar essa pessoa. E ela pode responder por vários crimes. Desobediência, tumulto aos trabalhos eleitorais, etc. Deverão ser fixados cartazes indicativos com instruções relativas às medidas sanitárias tomadas pelo TSE. Tem vários cartazes bacanas que o TSE vai mandar para a gente. Não haverá mesa de justificativa eleitoral com urna eletrônica. Isso aqui foi decidido para o TSE. Não vai ter aquelas mesas exclusivas com urna só para receber justificativa. Com a intuito de evitar filas. Isso é importante, gente. Tumultos e aglomerações, e tendo em vista que a média de eleitores por sessão será de 435 eleitores, média altíssima, não haverá justificativa eleitoral nas urnas eletrônicas aqui na nossa zona. A gente optou por fazer a coleta manual dessas justificativas para evitar a aglomeração nas filas durante a votação. Então, e essa também é uma norma, essa de baixo aqui, essa de cima não, mas essa de baixo é a determinação do TSE. É que o eleitor fora do município, ele deverá fazer sua justificativa preferencialmente pelo e-título, que é o documento digital. Lá vai ter a opção do eleitor justificar o voto diretamente pelo celular. Mas para os eleitores que não têm acesso ao e-título, ou não têm smartphone, a justificativa eleitoral poderá ser feita exclusivamente, de forma manual, pelos auxiliares eleitorais ou com o eleitor de justificativa. E após o pleito, lançadas uma a uma pelos servidores do cartório. Ficou fácil, porque no elo também você pode lançar essas justificativas de forma coletiva. Então, a gente vai tirar todo esse peso dos mesares, porque de cada 100 eleitores, de 2 a 5, 2 a 5, 2 a 10 querem justificar. Então, a gente vai colocar essas coletas justificativas do lado de fora dos locais de votação, não há sombra. A pessoa vai chegar lá, nem vai entrar no local de votação, ela já justifica o voto lá de fora ou no fórum, no cartório eleitoral. Para evitar o contato com os documentos pessoais, o eleitor deverá colocar seu documento sobre a mesa e o auxiliar ou coletor de justificativa preencherá na relação de justificativa eleitoral, que conterá colunas com o nome do eleitor, número de inscrição do eleitor, CPF e data de nascimento, dispensando o modelo convencional de justificativa. O que é que acontece? Esse é o modelo convencional de justificativa. Ele tem alguns campos aqui, está vendo? E esse preenchimento pode demorar. É claro que se a pessoa apresentar esse comprovante aqui, a gente vai aceitar e vai arquivar para lançar depois. Mas, preferencialmente, a gente vai utilizar e vai ter esse requerimento. Se a pessoa quiser utilizar, fizer questão de utilizar, a gente vai fornecer. Mas o nosso padrão vai ser esse aqui. É bem simples, com o nome, número do título, CPF e data de nascimento. Se a pessoa, por exemplo, preencher o nome errado, a gente acha pelo título. Se o título estiver errado, a gente acha pelo CPF. Beleza? Então, a gente vai utilizar essa listagem. No final da eleição, lá para segunda-feira ou terça-feira, a gente já vai lançar essas justificativas no sistema para o eleitor não ter prejuízo. Beleza? Isso a gente vai ganhar em tempo. E tem uma coisa, a urna não vai imprimir o boletim de justificativa eleitoral, vai ser pequenininho. Então, a gente ganha um tempinho também na impressão desse relatório aqui pela urna. Beleza? Não vai ter contato. E outra coisa, gente, a gente vai fazer um modelo de justificativa padronizado, com turno e tudo, porque lá a gente vai informar o turno que a pessoa está justificando e vai entregar para a pessoa. Só se ela quiser. Também, mesma coisa, porque a gente dispensa essa questão e a gente vai lançar essa justificativa. Após o preenchimento da listagem, caso eleitor requeira, vai ser fornecido comprovante pelo cartório. Beleza? E deverão ser afixados do lado de fora e dentro do local de votação, a relação dos locais de votação em respectivas sessões do município. A juíza aqui determinou que todas as sessões, a relação das sessões, fique do lado de fora. Porque se o eleitor estiver perdido, ele olha, vê que aquele não local de votação dele já vai para o local certo. Está bem? Deve haver essa fixada lista dos eleitores que são cancelados do lado de fora, para evitar também que a pessoa fique muito tempo na fila, fique na fila do lado de fora, fique do lado de dentro, vai ter uma lista lá de quem está com o título cancelado e não pode votar naquele local de votação. E aí a pessoa já vai embora para casa. É uma forma de minimizar o tempo de espera também. Beleza? Outra coisa importante da portaria vem no artigo do segundo, que fala que o eleitor, após a votação, deverá se retirar imediatamente do local de votação, a fim de evitar tumultos e aglomerações. Os mesários auxiliares ou administradores de pré deverão advertir uma vez o eleitor. Caso ocorra a recusa ou ele retorne para o local de votação, deverá ser detido nos termos do artigo 347 do Código Eleitoral por Química de Desobediência, tendo em vista que o presidente da sessão é autoridade no dia, uma ordem sua direta e individualizada gera crime de desobediência, ou, sem enquadrar nessa, a gente pode enquadrar no tumulto aos trabalhos eleitorais também. Do lado de fora dos locais de votação, a autoridade policial, porque fica um policial, ele tem que guardar a distância, uma distância do local de votação, ele deverá conscientizar e recomendar a utilização das máscaras pelos eleitores, bem como sobre a necessidade de portar o documento oficial com foto e sua própria caneta para assinar a caneta de votação. A polícia sempre é o nosso parceiro, ele vai estar lá de fora também orientando esses eleitores. Esse aqui é o nosso planejamento, na verdade essa portaria é baseada nesse planejamento sanitário do TSE com alguns toques que a gente deu, algumas coisas só valem para a nossa zona, algumas coisas valem para o Brasil todo, porque foi coisa do TSE. Então, em resumo, como que a gente vai fazer? A justificativa vai ser feita do lado de fora, por pessoas, do local de votação, o eleitor vai chegar, ele tem que estar com máscara, documento com máscara e o documento com foto. A pessoa que vai estar lá, ou se der tempo, vai consultar, se está tudo ok para ele votar, se não der tempo, ele vai liberar essa pessoa para não dar fila, e lá a pessoa, o secretário consulta o documento, ele entra na sessão, confere, libera ele para votar, ele assina o caderno de votação, pega o comprovante se quiser, higieniza as mãos, vota, depois higieniza a mão de novo e vai embora para casa. Beleza? É assim que a gente vai planejar, qualquer novidade a gente pode estar falando com vocês. Beleza? Um abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.